Olá meus queridos, conforme eu falado na outra aula, então vamos fazer aí a instalação dos temas Você vem aqui em mercado, vem em temas, só que tem um porém Você chegando aqui em temas, você vai perceber que você precisa estar conectado para baixar Porque quando você tentar baixar qualquer tema aqui, vou até mostrar para você para ver se eles ainda estão bloqueando Vai que eu estou falando aqui, de repente o pessoal desbloqueou Deixa eu ir, acho que o tema Brasil, se eu não me engano, eu vou instalar um tema aqui Você pode instalar qualquer um gratuito, primeiro, deixa eu avisar você Se você deixar do jeito que está, só em marketing e procurar, você só vai achar tema pago Você tem que apertar aqui em todos, aí você acha tema gratuito Então aqui, por exemplo, eu posso instalar qualquer tema aqui Esse aqui está zero, zero reais, eu posso baixar ele, eu vou clicar em BOE Ou LOS RAR, na verdade, ele vai para lá, por quê? Porque você precisa estar logado para baixar Então para mim baixar direto daqui, eu preciso criar uma conta Eu venho aqui em Connect Ou em Connect Marketing, se não funcionar o botãozinho que vem nesse aqui de cima Aí, opa, está demorando um pouquinho Calma, porque eu estou fazendo o upload dos vídeos Se eu não tiver conta aqui, você vai clicar então aqui e vai criar uma conta Então você vem e cria uma conta aqui no OSCLASS Marketing Eu não vou ensinar você a criar conta, porque isso aí é simples de você fazer É como criar em qualquer site Você vai clicar aqui em entrar e vai aqui colocar seu nome, e-mail, senha Repetir senha, país, aceitar os termos Clicar aqui em não sou robô, criar conta em português BR, no caso que está aqui E aí, vai mandar um e-mail para você Você vai lá e confirma o seu e-mail, tá bom? Aqui eu já vou entrar então com meus dados Eu vou colocar o e-mail e o login lá do marketing, lá do site da OSCLASS.org Para fazer o login aqui Depois que você colocou o e-mail e senha, aperta em Connect E você vai conectar então ao mercado do site aí da OSCLASS Para poder baixar os temas gratuitos direto no seu OSCLASS Pronto, aqui está conectado, ok? Eu clico aqui em temas Cliquei aqui em temas Aí eu coloco todos E da última vez que eu vi, o tema Brasil estava lá no 12, né? Mas eu não vou fazer a configuração do tema Brasil não Porque a gente já tem umas videoaulas dessa, né? Então eu vou aproveitar aqui para instalar esse tema aqui Porque eu vou mostrar para você como fazer um classificado depois de imobiliária Serve para todos, né? É só você escolher o tema Esse aqui serve para imobiliária É um tema muito bom Gostei bastante dele Dá para mexer em bastante coisa E tem outros temas que você pode baixar e fazer aí os seus testes, né? Então vamos baixar o tema LOSCHAR Não se esqueça que a gente está fazendo aqui o máximo para fazer muito bacana os vídeos para você Então compartilha Se você não é inscrito no canal, se inscreva E deixe o seu joinha para o YouTube entender que você gosta aí do canal Que você gosta dos vídeos que nós fazemos aqui Das videoaulas e poder mandar as videoaulas para você Se você não der o joinha, não ativar o sininho no canal Você não recebe as notificações, ok? Vamos lá, então cliquei em OK Aí ele já vem aqui para essa parte A partir do momento que eu clicar no OK Ele já aparece aqui E eu clico em ativar Cliquei em ativar O tema já está ativo Então vou clicar com o botão do meio aqui para abrir Veja que ele já está ativo, ok? Ó, já está em português, tá? E já está funcional aqui para mim No caso aqui, você pode ter Usar esse tema, por exemplo, mudar aqui E usar para outras coisas Você vê que as outras categorias estão aqui Mas é um tema mais próprio Por ter aqui banheiros, quartos, né? Quantidade de quarto Mais para imobiliária Mas, por exemplo Se você quer um tema geral Você pode manter isso aqui Porque se a pessoa for procurar Uma casa, alguma coisa Ela pode selecionar por aqui Por exemplo São Paulo Opa São Paulo Aqui, ó Campinas Ok E aí ela seleciona o tipo Aqui o tipo de casa No caso aqui, ó Se é para alugar ou a venda Se ela for selecionar a casa Selecione tipo Alugar ou venda Não, então não vou fazer isso Vou procurar outra coisa Então procura aqui E eu tenho Uma configuração Mais ampla para fazer Mas esse tema aqui Vai ser específico para imobiliária Você pode mudar Colocar um outro tema É a mesma coisa Você vem aqui Adicionar Em marketing, né? Ou vem direto aqui Em temas, né? E aí você procura aqui Aperta em todos Não se esqueça disso E coloca um outro tema No caso aqui Eu vou colocar esse aqui mesmo Eu nem testei Nem sei se isso aqui Se funciona ou não Porque esse eu não testei Já testei vários outros Vou colocar aqui Opa Clicar aqui em download Que não foi agora Foi Eu clico em download E faço o download do tema Que é funcional aí Para a gente fazer um classificado Eu acho que esse aqui Dá para fazer um geral, né? Eu não olhei ali Mas acho que dá para fazer Um classificado geral Que seria um tipo OLX Tá bom? Então vamos lá Vamos esperar ele instalar Ok Clicar aqui em ok E aí eu ativo Mesma coisa É só clicar em ativar E aí você vai ver Que o tema aqui Já alterou Simples e rápido Ah, esse aqui é para empregos Por exemplo Para a gente fazer Um classificado de emprego Né? Então você pode publicar Um emprego aqui E você consegue fazer Então com esse Um classificado aí De emprego Com regiões Cidades E tudo mais É... Procura evitar Tá bom? Aqueles classificados Aqui ó São as línguas Tá vendo? Já não tá mais aqui embaixo Agora tá ali em cima É... Procura evitar Aqueles classificados Que tem o mapa Tipo esse O mapa do Brasil Porque ele tá dando problema Porque o... A Google tá cobrando Né? Dos mapas Né? Pra você fazer o mapa lá Tal Eles estão cobrando Então tá meio difícil De fazer a instalação Mas eu vou tentar aqui Uma outra maneira E depois eu vou tá explicando Pra você como fazer Essa outra maneira Ok? Então é isso Esse foi o tutorial aí Dos temas E eu tenho um plugin Que eu preciso mostrar Pra você Assim que a gente Instalar os plugins Eu vou tá mostrando Pra você Esse plugin Que é específico E especial Pra imobiliária E que nós criamos Com carinho aí Pra você Um forte abraço Deus abençoe No link da descrição Tem a nossa loja Com plugins Com o que você precisa lá Fica aí o nosso abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo